Tanto que, em vez de jogar toda a saga, mostrando basicamente novos personagens que foram apresentados aqui no Sonic Mania. Pois é, cara, a Sonic Mania tem tanto rápido, mas tanto rápido. E é por isso que esse vídeo aqui me importa, que a gente passa cada uma das páginas com um rápido de três. E é por isso que a gente passa cada uma das páginas com o Sonic Mania. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Você falou onde?